Muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Boa Gravidez. Eu me chamo Patrícia Moreira e hoje o Respondendo Comentários saiu, sabe de quem? Da Gabriela Souza. A Gabriela Souza, ela escreveu desse jeitinho. Patrícia, com quanto tempo demora para aparecer a barriga de uma grávida? Eu achei tão bonitinha essa pergunta, porque eu me lembro que quando eu fiquei grávida, eu queria logo que minha barriga crescesse. E eu também fiquei muito ansiosa e fiquei me perguntando quanto tempo vai demorar para aparecer a barriga, sabe? Eu vou dar para vocês, então, duas respostas. A primeira, a minha pessoal, e a segunda resposta de um especialista, de um médico, ok? Bom, a minha pessoal começou assim. Eu, quando eu fiquei grávida, na primeira gestação, eu pesava 40 quilos. Então, sempre fui muito assim, magrinha, pequenininha. Então, no meu corpo, demorou para a pele começar a esticar, foi um tempo de três meses. Esse foi o tempo que aconteceu comigo. O que eu senti? Eu senti que, quando iniciou o terceiro mês, no pé da barriga, sabe? Eu senti, assim, uma elevação. Então, a minha calça, ela não se fechava por inteira, como era o costume. Parecia que o meu quadril tinha ficado, assim, um pouquinho mais largo. Mas, na realidade, era a minha barriga que ela estava ali, estava crescendinho ali, ok? Então, isso demorou três meses. No início do terceiro mês, eu já percebi o crescimento da minha barriga. Agora, a resposta de um especialista. O especialista diz o seguinte. Para uma mulher que já engravidou, é muito rápido. Demora ali um mês e meio a dois meses, a barriga já começa a aparecer. Agora, para as mulheres que nunca engravidaram, é esse prazo também que aconteceu comigo. De três meses, ok? Então, fique tranquila. Se a sua barriga ainda não começou a crescer, fique tranquila porque vai crescer no início ali do terceiro mês. E é só aproveitar, porque esse momento de gravidez é um momento muito lindo. A mulher se sente muito bela, muito amada também. Certo? Se você tem outras perguntas, deixe no comentário desse vídeo, que para os próximos vídeos eu sempre olho os últimos comentários. E eu vou ter o prazer de ler o seu comentário e de estar te ajudando da melhor forma possível. E se eu achar, então, viável, eu vou fazer um vídeo especial para você. Se você quer deixar alguns comentários de beijinhos, de palavras ali bem legais, eu amo essas mensagens que vocês deixam para mim. Sabe o que eu vou pedir para vocês? Deixem ali o estado e, se possível, a cidade, para que eu possa mandar beijos para vocês de uma forma bem específica. Ok? Combinado assim? Se você gostou desse vídeo, deixe ali o seu like, porque eu fico muito feliz quando eu vejo ali os likes de vocês. E também, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se inscreva, para que você possa ficar atualizado. Ok? Nesse canal nós só conversamos sobre gravidez, sobre como você pode descobrir os sintomas de gravidez. Eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. Ok? Fique, então, com essas sugestões dos meus próximos vídeos e até o próximo vídeo.